E aí pessoal, tranquilo? Eu me chamo Alcir e sou conhecido como o véio da van, porque eu sou véio e tenho uma van. Aqui tem mais um vídeo pra vocês da saga dos vídeos do véio da van. Isso aí meus queridos. Na sexta-feira eu fui viajar, fui pra Foz do Iguaçu levar uma banda, cowboy do asfalto. A hora que eu tava chegando lá, dormi num hotelzinho umas horas, é a hora que eu acordei, várias ligações no meu celular. Minha esposa, minha filha, muitas ligações, me deu um desespero, um medo de ter acontecido uma tragédia. Aí liguei de volta e realmente aconteceu uma coisa triste. Roubaram o carro da minha filha. Aí aquela tristeza toda, aquela angústia, até a gente vai se acalmando e tal. Mas passei o dia inteiro assim, aí pedi pra ela, põe um anúncio no Face, foi na delegacia, fez todos os trâmites que precisa. Acionei muita gente pra procurar esse carro, polícia e tudo que diabo que tem. Falei, mete uns anúncios no Face lá e oferece uma recompensa lá de Milão, que eu dou Milão pra quem me der a informação pra nós encontrar esse carro. E como Deus é bom, um rapaz passou e viu, ó. É esse carrinho, encontrei aqui na quebrada. Aqui no fundo do Sarandí. Graças a Deus. O rapaz passou aqui, viu. Aí me contactou. Veio aqui, esperou até agora. Não é ele que fez o furto, não. Ele não ia estar aqui de bobeira. E graças a Deus consegui recuperar o carro da minha filha. Agora tô esperando um guincho aqui. Pra nós poder levar o bichinho embora. Existe pessoa boa no mundo? Eu dei Milão pro carinha. A maior felicidade. Eu dei esse mil reais pra ele. E é aniversário do menino ontem. Ele falou que vai comemorar com a esposa dele e tal. E eu comemorar com a minha filha maravilhosa. Que tava triste. E a gente, todo mundo triste. E consegui recuperar o carrinho dela. É um carro usado, um carrinho velho. Mas é dela. Comprou e pagou com o din-din dela. Com o trabalho dela. Então, graças a Deus. Deus, Deus é bom. Deus ajuda. A gente tem que fazer a parte da gente. Mas, Deus sempre tá do nosso lado. E tô aqui com o carrinho dela. Recuperado do furto. Intacto. Só roubaram o som. O som é... É nada. É isso aí, meus queridos. Só quis relatar aí pra vocês. Que se você tiver fé. Perseverança e correr atrás. As coisas acontecem na sua vida. Como aconteceu de recuperar o carrinho dela. Eu achei que esse carro já tava no desmanche. Pra ser cortado já, sabe? Mas não. Tá aqui. Perfeitinho. E foi michado a fechadura. Porque não entortaram a porta e não fizeram nada. O ladrão só michou e... Abandonou aqui. Não sei se aconteceu alguma coisa. Acabou o combustível. Sei lá. Tem que tá bem de quebrada. Mas... Tá recuperado. Em nome de Deus. Amém. Aí, meus queridos. A vez de chegar em casa já. O guincho já tá com o carro aqui, ó. Corcinha da minha filha. Tudo certinho. Graças a Deus. Só levaram o som. Mas falar pra vocês, ó. Quem achou foi nós mesmo. A polícia não achou não, viu? A polícia não correu atrás. Como era pra correr lá no Sarandi e tal. Nas ruas. Não achou não. Quem achou foi nós mesmo. Nós mesmos achamos. O menino que deu a dica. E nós fomos atrás. E graças a Deus tá aí, ó. São e salvo. É. Quer descer aqui embaixo e ver uma coisa que eu trouxe? Tá bom? Aí liguei pra minha esposa aqui no prédio pra mostrar o que eu trouxe embora de volta. É um alívio. A gente fica com um alívio. Fica com ódio pela situação. Porque, afinal de contas, a polícia não fez nada, né? Só fez os papéis lá que tem que fazer. Agora ia atrás e ninguém foi. Nós mesmos que encontramos. Com a ajuda de um menino lá que viu. Mas, tá descendo agora aí, ó. Só faltou o som. Que levaram o resto. Tá tudo aí. É prejuízo do guincho também que tem que pagar. É isso aí, meus queridos. O senhor que trouxe o guinchinho. E é uma história que, graças a Deus, acabou bem. Tá acabando bem. Um pouquinho de prejuízo, mas bem pouco perto do que seria realmente, né? O valor do carro todo e o transtorno e a tristeza da Bárbara. A tristeza é que é o mais caro. Mas agora não. Ó, aqui a dona de casa. Essa é a minha esposa. E tá aqui o carro. Pronto. Tá emocionado? Então. Uma coisa que eu não falei, não relatei, eu acho. É que, quando foi furtado o carro, minha filha saiu lá do trabalho dela e chamou a polícia militar. Fez o BO com a polícia militar. E, tá. Foi embora. Cinco horas depois, entrou em contato com uma pessoa dizendo que estava com o carro. E ela ligou, entendeu? Ela ligou pro celular da minha filha, ligou pro celular da minha esposa. E eu não sei como. Como que essa pessoa teve acesso a esse BO? De que maneira? Eu não sei. Porque quem fez o BO foi a polícia militar. Então, como que, se foi um bandido, como que ele entrou em contato? Como é que ele tinha o número da minha esposa, o número da minha filha? Se só tinha naquele BO. Esquisito, né? Então, eu não consegui entender essa parte. Essa parte eu não consegui entender. Como que cinco horas depois que foi feito o BO, um dito, se diz ser o ladrão que tinha roubado o carro. Falou, eu quero tantos reais pra devolver o carro. É um tanto quanto esquisito, né? Fica aí a análise de cada um. Como que esses caras tinham o número de telefone? Dados do carro que não tem no documento. Tipo, cinza escuro. Falou o nome da minha filha. Pegou o número de telefone da minha esposa, o número de telefone da minha filha e ligou. Estranho, não é? Pra dar uma análise aí. Até dar a opinião de como que esses caras tinham o número. Seguindo aqui com a história do furto do carro da minha filha. Eu recuperei o carro, como eu já mostrei. E agora estamos fazendo a baixa desse furto aqui na delegacia. Precisa fazer alguns papéis e tal pra dar essa baixa do furto, né? Senão vai sair na rua, perigoso a polícia achar que ela mesmo roubou o carro dela, né? Então, essa eu acho que é a parte final. Mas, se eu não tivesse encontrado esse carro, pode esquecer. A polícia não ia achar não, né? Porque, qual é o valor que eles iam dar pra uma investigação por causa de um carrinho velho, né? Nenhuma. Então, se roubarem o carro seu, o carro velho principalmente, corre atrás. Porque, se não, você fica sem. Mas, o melhor ainda é você se prevenir. Se precaver pra que não aconteça. Sistema de alarme, trava. Tudo isso. Não tinha nada no carro dela. Agora vai ter. Vamos botar uns... As travas, umas coisas, nada assim. Pra que não aconteça mais, né? Mas, se você não tem seguro, quer manter o seu carro, faça coisas pra dificultar o furto, né? É a única forma. Mas, isso aí. Acho que vai resolver agora. Mas, repita isso. Se não fosse a gente mesmo, correr atrás, tinha perdido o carro. Mas, estamos aí. Beleza? Se você gostou desse vídeo aí, mostrando essa história, se inscreve lá no canal. Indica pra alguém aí, assiste os vídeos. Beleza? Abraço.